Crime contra a vida também no Vale do Mocuri, um revendedor autônomo foi assassinado na região central de Teoflotone. Os dois criminosos foram identificados. Os suspeitos estão presos. Esse homicídio encerrou o período de mais de 40 dias de registros sem mortes por assassinato na cidade. Os militares levaram os dois suspeitos à delegacia de polícia. Eles foram identificados por conta de uma motocicleta com queixa de furto. O veículo foi usado num crime de homicídio. Uma motocicleta que foi utilizada para o crime, ela teve a placa, né, pôde ser vista por uma das testemunhas. Essa testemunha, ela passou essa informação à Polícia Militar. A Polícia Militar constatou que é uma motocicleta que havia sido furtada na cidade de Ladainha há alguns dias e que o possível autor desse furto de Ladainha, na verdade o autor desse furto ocorrido na cidade de Ladainha, reside na cidade de Teoflotone. Celulares, porções de material semelhante a maconha e cocaína. Caderno com anotações do comércio de drogas. Tudo foi apreendido na casa onde a dupla foi detida pela PM. A roupa que um deles usava na hora do homicídio, segundo o policial, também foi apreendida. Ao realizarmos diligências na residência desse autor, lá chegando, além de localizarmos entorpecentes a anotação para o tráfico de drogas, localizamos também outro indivíduo no interior dessa residência, o qual possuía características idênticas físicas e de vestimentas à utilizada pelo autor do crime. De acordo com informações, a vítima comercializava produtos na movimentada esquina, no centro da cidade, próximo ao mercado municipal. O suspeito parou a moto de um lado da rua, atravessou e atirou contra a vítima. Em seguida, fugiu na mesma motocicleta. A PM interditou a Avenida Luiz Boale. A vítima foi atendida pelo SAMU. Não houve tempo de salvar a vida do vendedor José Carlos Aguilar Rocha, de 58 anos. As duas pessoas conduzidas pela polícia militar à delegacia já eram investigadas pela polícia civil anteriormente por crimes bem distintos, de acordo com a delegada de homicídios. A delegada disse que a motivação do crime pode ser vingança. A vítima era investigada por abuso sexual contra uma criança de 6 anos. As apurações estão em andamento na delegacia de apoio à mulher. Teve uma ocorrência policial no dia 31 do mês de julho, em que possivelmente esse indivíduo, essa vítima, teria praticado atos subidinosos ou mesmo o crime de estupro contra uma criança de 5 anos. Não entramos em detalhes, mas tomamos conhecimento sim dessa ocorrência e desse inquérito já instaurado na delegacia de mulheres. Um dos conduzidos pela PM também foi investigado por outros crimes em Teoflotone. Chegou para a gente algumas informações de que essa vítima tinha algumas situações envolvendo essa questão de atos subidinosos com crianças, mas ainda vamos levantar essas informações para ver se foi realmente registrada a ocorrência nesse sentido. Segundo a policial, a morte de outra pessoa suspeita de abusar sexualmente de menores em Teoflotone está em fase adiantada de investigações. Após ter praticado esse estupro contra essa criança, ele estaria até mesmo sendo ameaçado. Na localidade, acreditamos que até tenha saído do local onde residia. Então, isso tudo já começa a fazer sentido com o que aconteceu ontem e as evidências levam a crer que tenha sido essa motivação. A Polícia Militar apresentou dois indivíduos em tese o que teria efetuado os disparos contra a vítima no centro da cidade e um outro indivíduo que seria até mesmo parente desse primeiro autor. Então, nós ainda vamos analisar o flagrante. Os dois foram autuados pelo delegado de Pontão, então acredito que havia sim indícios suficientes. Então, apesar de ser apenas um que efetou os disparos, pode ser que exista, né? Que esse outro autor tenha participado de uma outra maneira, né? Arquitetado junto com esse primeiro, essa morte dessa vítima. Então, a partir de agora, vamos verificar após a audiência de custódia, né? Se a audiência de custódia, se o juiz vai determinar a manutenção dessa prisão, dessas duas prisões, na verdade. E se assim o for, contando aí o prazo de dez dias para a gente finalizar todos os levantamentos e confirmar a participação.